Sou grato a Deus por tudo que vivi e que passei Pelas noites de aflições e os momentos que chorei Porque foi nesta hora que alguém me socorreu Estendeu suas mãos pra mim e me ergueu Sou grato a Ti, Senhor, sou grato a Ti Pois tudo que tenho e o que sou vem de Ti